Tem uma rampinha ali, eu só, eu acho que não tem como a gente pular pra lá. Ah, dano! Dano! Tá dano, dano? Eu tomei um danão, do caralho. Ah, aqui no começo tem a lavinha, tem a lavinha. Ah, colô, né, o terremoto na terra. Ó, tem essa grade do teu lado, Rayache. Tem uma grade. Ela provavelmente vai abrir. Tem uma monkey bomb ali, daquelas que interagem. Ah, lavinha. Agora que eu entendi, a lavinha é verde. Meu Deus. Olha, dependendo daquela laiva vermelha ali, provavelmente dois estando lá, um não vai tomar dano. Calma, vocês tem que pular. Ah, vocês acham que não dá pra fazer o pulo? Eu acho que é pular aí e andando mesmo, eu acho que é. Eu acho que o pulo não chega lá, velho. Eu acho que o pulo faz, velho. Fica aqui pra me salvar, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Aí é pra voltar mesmo pra ser revivido, porra. O que você vai fazer aí, mano? Ah, faz o pulo. Tá, aguenta aí que eu sou o parco dele. Vamos, vai deixar o colono fazer um pulo. É claro, é o bait, mano. É a oferenda. Tá, eu já vi a distância. Eu acho que isso aí é uma esteira, cara. O pulo só vai fazer depois que a tivira estiver ativada, entendeu? Olha lá a linha, mano. Calma, três, dois... Meu Deus. Sai! 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 Aí, ó... Vai, atravessa logo pro outro lado. Fica aí, não vem todo mundo, não. Deixa ele atravessar. Não, eu não vou. Eu já falei, esse mapa é tudo um de cada vez, mano. Calma que eu vou pegar o teclado. Vai, vai cair. Peguei o teclado, peguei o teclado. Meu Deus, eu sou o download pra frente. Você vai ter que pular ali, Colón. Tem que correr. É, você vai ter que dar uma... É, cuidado com as quebradas. Boa. É, tô com o teclado, meu querido. Isso. Boa. Isso. Agora é o teclado dele. Ih, agora como é que eu vou fazer essa corrida, mano? Não corre. É só pular, né? É só andar, pular e pular, vai. Não, isso aqui eu vou cair. Tenho certeza. Tenho certeza. Pula e... Isso aqui não passa. Pula, só pula pra ir pra frente, mano. Aí, ó. Fui, consegui. Aí, tem que chegar ali, tem que chegar ali do lado. Agora você corre, corre, corre pra direita ali. Calma, não é correr não, é pular. Você consegue tomar um dano, você consegue tomar um dano, isso. Tomei, tomei. Ativa aí o bagulho. Ui. Como é que eu ativo esse bagulho? Calma. O que que tá escrito aí? O que que tá escrito? Não tá escrito nada. Tem nada pra eu fazer. E na cara do dig só em cima de você? Aí, aí, ativou, ativou. Aí, eu dei um boi na oif nele. Eu dei um boi na oif nele e ativou. O que aconteceu? Ele sumiu. Ele sumiu? Sumiu. Sumiu. Ele sumiu. Exato. Atira aí na cara desse bicho aí. Pula da facada nele, perca no oif. Atira, porra. Ó. Ó, tá dando risada. É, ele tá sub... É a risada do Death by Daylight lá, que tem no Death by Daylight. É, a risada da Belive Sol. Belive Sol. Deve ter feito alguma coisa, mano. Eu acho que a Bilba parada do Tru lá atrás de você. Ah! Meu Deus. Da hora que eu falei, ele começou a andar pra trás. Ah, tem serra. Por isso que tu tá mudando. Se eu errar. Serra, Sasset. Olha ali, Sasset. Vai andando ali, Colono. Vai andando. Eu só vi o coluno caído aqui, velho. Vê o que tem aí. Parece ser um banheiro, mano. É um corredorzão. É um corredorzão. Mas parece ser um banheiro, mano. Ih, tem um cara ali. Não interage não, Colono. Meu Deus. Calma. Ó a referência. Tu quer referência, Sasset? Quer referência? Pronto. Acho que pode vir, hein, ô pirata. Eu vou ficar aqui, inclusive. Se você cair, você anda até mim aqui. Se você der tempo. Tem um que estão aqui no lado da parede, Sasset. Tão ouvindo, Sasset? Ah, eu sou ruim nessas paradas, velho. Tá lendo, Sasset? É bem de boa, é bem de boa. Eu tô vendo o pirata cair. Esse aí você corre e pula. Isso. Esse aí só pula. E esses aí também. Só pular esse aí. Boa. Pronto. Agora cai na serra. Cai no meio aí. Eita porra. Na serra. Ah, aqui é o jump perfeito, vagabundo. Eu fiz errado. Eu perdi uma perna. Olha só que massa, Sasset. Oi. Olha que massa aqui, velho. Isso aqui é uma referência direta aos filmes. Tá, vocês estão ouvindo o zumbi aqui, né? Quando a gente abrir isso aqui, start your next test. Meu Deus do céu. Olha só. Abre lá e eu vou ficar do outro lado. Tem zumbi aqui. É. Tem zumbi aqui. É nessas duas. Onde vai abrir, eu não sei. Eu vou ficar lá no fundo, entendeu? Pra proteger você. É, né? Pra proteger você. Ele é muito medroso. Olha lá. Olha lá onde ele tá. Alguém tem que proteger. Olha, você é muito medroso. Alguém tem bubble tap? Eu não tenho mais. Eu não tenho. Ninguém mais tem bubble tap. Todo mundo caiu, filho. Ninguém mais tem, é. Ok, tá todo mundo pronto pra morrer? Você caiu na porra da parede lá. Deixa eu ficar aí, colono. Gasta dinheiro? Não, não. Não gasta nada. Não, deixa o colono. Deixa o colono. Colono, colono. Isso. Tá, eu vou acionar e vamos embora, hein? Caralho, Raí, acho que é o cara mais pedreiro do que eu já vi na vida, velho. Filho, sou uma pessoa precavida. Deu certo. Deu certo. Pega lá, pega lá, Lucio. Que que é, Lucio? Que que é? Qualquer coisa vai ser bom. Que que é? Nice. Fica de olho no número de zumbis. Ué, ali era inicial, ó. E se erra na parede, mano. É a porta, é aquela porta que não abriu. É uma das sortas, é. Usa arma ruim, usa arma ruim. Sai daqui, vamos sair daqui. Não, não sei se é bom sair daqui. É bom sair daqui sim, na verdade. Não vem das costas? Não, não. Não sei, na verdade. É, talvez seja bom estar aqui. Não, nas costas eu acho que eu não vi, não, velho. Não vem, não vem, não vem. Para ali, economiza a munição, gente. Vamos sair daqui? Não, acho que melhor não. Lá a gente vai ter que ficar fazendo o círculo, aqui não precisa. O problema é se acabar a munição. Como é que eles são de munição? Eu tenho 120. Eu tô de boa. Então, beleza. Eu não tô de boa não, mas... Tem de boa! Tô de boa! Calma. Tem 60 zumbis. Colônio, você vai morrer! Vamos salvar um aqui. Eu acho mais fácil um ficar fazendo o círculo, se eu não ficar sem munição de novo. Não, munição agora não vai faltar não. Como é que quiser os 60 zumbis dá para fazer. Só não pode cair ninguém. Eu abaixei. Agora vamos saindo, vamos saindo que vai acabar a onda. Hit set. Olha que não vai dar para sair daqui, mano. Dezessete. Vai, não é nada. Volta, volta, volta. Vai, tem janta atrás de mim. Não tem, não tem, não tem. Dezessete. Não consegui sair, não consegui sair. Mas calma. Três. Calma, calma, calma. Granada, granada. Dois. Um. Beleza. Calma, tenta. Isso, isso. Boa, garoto. Puxo. Sai da frente. Vamos fazer. Ih, ficou com o colono. Não mata, só morre, só morre, só morre. Relaxa, a gente cheve. Vem, vem comigo, vem comigo. E o jug é nada, né, cuzão? O jug é nada. Tá lá, agora dá para usar o monkey de novo aqui. Vai lá reviver o colono. Eu vou lá, vai lá. Vai lá. Ah, o zumbi foi com você. Ah, ele voltou, voltou. Caralho, olha a chacina nesse corredor aí. É, mano. Corredor da camperagem. Ó, tem uma porta aqui, velho. Essa porta eu não tinha aqui, não. Eita. Abri, ó. Abri. Abri uma porta aqui. Vai indo, vai indo. Vê o que tem aí. Além desses uns. Tá, o que abriu? Não estava aberto. Não tem nada aberto de novo aqui. Não, é que tinha. Abriu, não. Ele só tinha ligado o mapa. Abriu lá no pirata. Ah, lá no pirata, viu? Onde a gente morreu. Onde o colono morreu aqui. Calma aí, deixa eu pegar o município. Então, aqui. Tá com o zumbi? Tá comigo, mas ele tá vindo. Tem espaço aí, pirata? Quer que eu fique com ele aqui e vocês procurem as coisas? É, é bom, é bom, é bom. Cadê ele? Meu Deus do céu, tá aqui comigo. Tem, tem espaço aqui. Tem espaço aqui em cima. Ah, então eu tô subindo aí. E aí, essa área é escura. Tem um bagulho pra usar no seu... Ah, aqui que abriu lá. Mas só abriu depois... Eita, co... Eita, tem chiclete. Que barulhinho foi esse? Vocês ouviram o barulhinho? Eu peguei uma parte de escudo. Eu peguei uma parte de escudo. Ah, então falta a última lá que não pegou aquela hora. Immolation, liquidation, inútil. Ok, eu vou pegar perk, gente. Agenta aí. É, deixa eu pegar o speedcola lá, mano. Não dá pra pegar mais o double tap, né? Isso é triste. Por quê? Só dá a volta. É. Só dá a volta? É. Tem que passar pelo quadro, né? Oh! Achei o jugger! Meu Deus do céu, será que isso? Olha, aí na mesinha ali, provavelmente, é onde mostra o escudo, né? É. Eu não sabia que você sabia do dela. Olha, talvez a gente precise do escudo. Dá pra pegar a peça ali, Rache. Não, volta, volta, volta. É ali naquela porta toda direita ali. Direita. Ali em cima. Essa aqui? Caralho, é a direita. Olha pra direita. Aí, em cima. Onde tem um boi-nife? É aí no alto. Dá pra pegar alguma coisa ali? É, o escudo tá ali em cima. A peça do escudo. Onde? Caralho, aí dentro? É. Ah, viu ali. Mas tem que comprar, tem que usar isso aqui, né? Tem que ativar aqui e ir lá, é. Só tem que lembrar que às vezes buga aí dentro e morre. Me busca aqui, me busca aqui na pontinha, gente, por favor. Ó, o zumbi deu spawn, volta. Não, não dá. Eu vou morrer, me deixa morrer, me deixa morrer. Você tem que... Pra você poder chegar ali, você tem que esperar terminar de subir, entendeu? Aqui não era pra estar aberto? Então, é isso que eu tô falando. Você tem que esperar terminar de subir pra você poder passar naquela partezinha lá. Cuidado que o zumbi vai estar por aí, eu acho, viu, Rache? Vai com raiasso. Aqui, já veio. Ué, você morreu, Colón. Ele tentou fazer o parkour de novo. É, eu fui tentar pegar a perca e daí morri. Entendi. Bom, eu... O escudo, vocês já acharam até mesa pra montar o escudo ou não? Tá lá perto do pirata. Vai indo pra frente aí, Colón. Hã? Vai indo pra perto da rampinha. Pinha? Não, ele foi pro outro lado. Não, não deu. É, não deu. É impossível. Ele tava lá perto daquelas portas lá que a gente demorou pra abrir. Depois que eu cheguei perto, eu vi a posição dele. Vamos pensar o seguinte. Quando virar, o que nós vamos fazer? Corredorzinho de novo? Não, a gente teoricamente não vai virar agora, calma. É aí que monta o escudo, pirata? Tem o que fazer. É. É, então. Deixa eu ir lá naquela área de novo. Partes adicionais, ser queridos. Tem que pegar a peça mesmo. Nossa, esse parkour com o ventilador aí. Esse parkour vai ser pesado. O que é esse teddy bear será aqui, hein, mano? Use it at your own risk aqui embaixo, teddy bear. Deve ser trollado. Você chegou a apertar lá ou não? Não apertou lá não, né? Não, não apertei lá não. Isso seria um parkourador? Morreu. Não morreu. Tá vivo, vivo. Vem pelo cantinho, senão pega no ventilador. É isso, Ash? Que susto. Não sei. Ah, nossa, não morre. Caralho. Vem pelo cantinho, senão pega no ventilador. Que susto. Alguém pega lá, pega lá a peça do escudo lá, pirata. Vai lá, vai lá, vai lá. Hayashi, se tu cair no meio, tu morre. Errado. Provavelmente. Caralho, viado. Quase que eu morro no corarejo. Se liga, você vai ativar e só... Sim, vou correr pra cá, não é? Isso, mas só entra de vez depois que nivelar o chão lá pra você poder ir pro lado e pegar a parada. Você vai ver que tem uma rampinha. Ele é muito leu. O chão vai nivelar ali, ó. Aí, tá vendo? Aí, é aí que dá merda. Você vai morrer. Você tem que escorregar, tem que escorregar. Entendi. É, ele não escorregou, ficou travado. Porque senão você não consegue entrar do outro lado, tá ligado? O chão já voltou? Já. Tem que dar um jumpinho ali, é isso, né? Sim, sim. Mas eu acho que ele buga. Na vez que eu fui, eu tive que esperar nivelar o chão. Ele nivelou o chão? Ah, entendi, nivelou com aquela parte. Ah, entendi. Pode de novo, Braca. Uhum. Tá, entendi agora. Ah, eu pulei, velho. Mas pelo menos tá vivo. Tá aí preso. Ah, tá. É porque tem que descer. Faz sentido. É, eu acho que ele não nivela. Tem que pular lá pra... É, não nivela. Tem que pular direto. Tem que evitar essa rampinha aí. Porque foi feito já. Tem mais ou menos como eu vou pular. Isso, essas bolsinhas não põem. Hum, quase. Pelo menos caiu direto. Tem que pular um pouquinho antes de nivelar. Ué? Ah. É, esse parkour aqui vai ser troll. Bom, pelo menos aquela hora que eu escorreguei, a gente já sabe que pode cair. Boa! É só vir pelo cantinho. Sai, você acha que você toma dano? Vai, vai, vai. Agacha! Ah! Não deu. Tá, mas tipo, eu peguei o escudo. É. É... O problema é que você caiu no... Você caiu no cantinho, mas se cair no meio da hélice, morre, né? É porque quando você cai, você consegue ainda controlar o personagem, tá ligado? Ah, tá. Então dá pra você ir virando ele. Bom, vamos lá montar o escudo, então. Vamos. Essa área é muito escura. É bem escura. Ué? Montou? Ah. Não é morrendo. Não, não é trollado, ok. Ô, ô! Não, vai ter que partir pro parkour. É que eu vou, eu vou, pirata, eu vou. Pirata, ó, abriu lá a parede, depois que a gente comprou o escudo. É, depois que montou o escudo, abriu do outro lado, ó. Ah, é? É. Tá, então eu vou tentar fazer os pulos. Tá, eu vou descer com o Kuzumi aqui pra tu ir de boa. Não pode tocar... Ah! Ah, tem que ser andando. Tá, entende. Já sacou, né? É, a plataforma anda. Esse parkour vai ser o cu da bunda, velho. Pô, o primeiro ela anda pra direita. É, mas bem que anda, porque eu tava achando estranho. Não ia dar pra fazer o pulo se ela não andasse mesmo, mano. Primeiro anda pra direita. Tem que dar uma olhada aí. Tem que andar junto, andar junto. Ah! Vai pro lado. Ufa. É difícil. Quer tentar, pirata? Pula aí. Cortou o cabelo agora, velho. É, tu tô com o zumbi, né? Ah, é que o zumbi tá aí, pode crer. Vai. Entendi. Percebeu que tomou um dano no escudo, né? Ah, não. É o hash. Tá, vai lá. Não andou. Ih, esse aqui não anda. Atira. Tem que andar. Não, na outra. Isso. Atira lá no Jibissau, faz alguma coisa. Não, mas eu acho que dá um pulo aí, velho. Não dá. Não sei, mano. Eu vou ter que correr, calma. Corre e pula, é. Dá. Olha a matemática, mano. Ah, dá também, dá também. Esse aí que eu já não sei. É, se eu não deu... Nossa, mas esse foi no trisco do trisco, vagabundo. Ok, cheguei aqui, tem um cara do outro lado. Eu acho que o pirata tem que ir junto. Ah, tem um painel aqui. Que usem o seu risco. Esse é complicado. Tem um elevador. Tem um elevador. Eu trouxe o elevador. O que que tem embaixo aí dessa mesa? Granada. Ó, vai ser útil, provavelmente, então. É a dica. É a dica. É a dica. A granada é a dica. Ah, eu andei, velho. Ih, o zumbi bugou, ó. Nice. Ah, ele desbuga. Ah, não, bugou mesmo. Ótimo. Ele não consegue subir. Ele não consegue descer. Ah, engraçado esse zumbi aí. Eu vou tomar a tapa desse zumbi. Esse zumbi vai dar uma cabeçada no pirata quando ele estiver rodando novamente. Se estiver em cima, bom. Olha a cabeçada como vem. Já pula. Ai, parou. É, ele para. Ele não vai até o final, ele para ali. Vou pular antes. Mas ele não te deu a cabeçada. É, menos mal. Eu tomei. Ah, não. Nossa. Passou? Como é que você não morreu? Passei, velho. Será que mata mesmo essa hélice? Mata. Mata porque ele pegou no cantinho. Eu tomei muito dano. Ah, tomou. Eu peguei bem no cantinho. Exato. Pega no meio e morre. Aí. Ai, eu vou cá. Ela volta, ela volta. Ih, o zumbi faleceu. Faleceu o zumbi lá. Faleceu? Não, ele vai spawnar. Ele vai spawnar. Eita, vai nada. Faleceu. Faleceu. Vai ter que fazer agora, pirata. Espero que não tenha spawn aqui, mano. É? Boa. Có, você tem que correr em todos, viu? Correr e pular. Sim, sim. Boa. Essa aqui parece sonjão, velho. É, então. Esse aí é o mais... Boa, 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 boa. Aqui não tem spawn mesmo, não. Beleza. Nossa, esse daí arrepia o cu, viado. Esse daí arrepia o cu. O Colô não vai passar nunca. Cara, de primeiro esse só set, hein? Olha esse Colô do que, velho. Colô, você caiu, você sabe que você... Se você caiu, faleceu. Não, espera. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Deixa vir todo mundo pra ali. Que aí eles todo mundo. É verdade, é. Se bem que tem uns que estão ficando agarrados lá atrás. Olha lá, olha que filha engraçada. Pode ir já, pode ir já. Alguns não vão bugar, não. Alguns vão dar a volta. É só correr, corre. Tem que correr e pular, Colô. Caralho, nem acredito que eu fiz de primeira, cuzão. Mitei agora. Faltou o pulo. Vai ter que chegar lá em cima pulando. Ah, eles bugaram todos, bugaram todos, Colô. Pode ir tranquilo. Eu acho que eles não conseguem subir não, Colô. Você viu que tem uma parada aqui? Ah, também eu... Colô, não é o seguinte. Vai subindo devagar a escada. Se eu falar a volta, você volta voando, entendeu? Não, eles bugaram. Tem zombie morrendo, toma cuidado. Cuidado que tem zombie morrendo. Vai, sobe logo, sobe numa só, sobe numa só. Sobe e já vai direto pro canto e pular lá. É, eles tão bugadasso mesmo. Eles não... Eu falei vai direto pular, não falei, Colô? Porra. Porra que eu fui olhar se eles tavam bugados. Não era pra olhar. Eu falei sobe e vai direto pular, porra. Olha que bonitinho direito que eu escorrego. Bom, vamos tentar descobrir se eu colo no abraço pra ele. Eles vão morrer daí. Mano, isso aqui, eu acho que dá pra fazer esse pulo aqui, hein? Esses lasers aqui, ó. Tem granada pra comprar ali. Tem, então. Lembra um lugar que a gente teve que ficar enchendo de granada? Tô achando que aí o rádio embaixo dessa porra aqui, ó. Ó, abriu aqui, ó. Granada abriu aqui. Por onde? Aqui no chão. Ah, bota fé. E aí? Ele tá falando. Isso aqui dá pra passar, velho? E aí? Ah, eu acho que dá. Eu acho que dá. Quase certeza. Só que é uns pulos muito... A gente consegue deitar aqui? Consegue, tá. E vocês tão percebendo? Não, aqui tem que dar um pulo pequeno, abaixar, pulo pequeno. Aí depois é que não dá pra entender direito. Abaixado não dá. Eu acho que tem que deitar. Eu acho que é abaixado, velho. Acho que é abaixado fácil. Não, velho. Tá na altura da arma, velho. Será? Mano, passa. Na arma não dá pra usar como referência. Porque pode tudo é redblit e... Entra abaixado e deitado. Entra abaixado e deitado e passa coisa. Confia, vai primeiro. Ó, eu vou tentar. Qualquer coisa vocês me... Vai, vai. Eu acho que passa abaixado, velho. Já morri. É, que você bateu no blazer daqui. Isso, sim. Tá tendo blazer. Tá, vamos tentar de novo. Ai! Tá, passei direto. Ah, é o escudo, mano. O escudo. Eu acho que o escudo barrou laser. É porque ele não é insta-kill, né? Ele não é insta-kill. Dá dano e vai dar outro dano. Dá pra passar tomando dano, esperando healar. Tomando dano, esperando healar. Mano, e esse poço aqui que vocês ignoraram? Talvez, morrer. Só que não pode tomar dois. Ah, mas é complicado, velho. O pulo é mais difícil que os outros. Por isso que eu tô falando. Tomam o dano. Eu quero ver o que que é, porque, porra, a granada não ia abrir a tua. Ó, a granada, ó. O sete tá muito afim de pisar lá dentro. Deixa, deixa. O problema é que não tem como voltar. É, o problema é que eu vou lá. Foda-se. O problema é que tiver zumbi aí. Olha aí, é um... Eu acho que ele tá voltando pro meu carro, né? Um gruto de ar-condicionado, eu acho. Não. Um gruto de ar-condicionado. Não, é essa o sete. Um gruto de ar-condicionado. Eita, é, tinha o wrong risk aqui de novo. Eu vou tentar fazer esse aqui agora do... Não faz nada. E agora? Pulo de novo, Colombo? Oh, paca. Eu... Deixa eu ver. Olha pro chão. Tá escrito? Apareceu na tua tela? Faça por conta própria. Não, aqui no meio aparece. Segure no seu próprio risco. Aqui você... Aqui você passou tomando dano. Você não passou abaixo nada. Eu passei tomando dano. Faz o seguinte, dá um pulo aqui, ó. Virado pra parede. Tu tem que apertar o botão do risco. Tá. Mas tem um de risco ali em cima de risco também. Vocês apertaram? Não dá pra deitar. Prone block. Não dá pra deitar naquela posição. Primeira coisa, então, reacha. Aperta no negócio de risco que tem aqui em cima. Calma, aqui eu não tô tomando dano. Tente chegar um pouquinho pra frente e deitar. Aí, agora deu. Tomou. Pum. Vamos lá. Tá, aqui parece ser mais tranquilo. Um dano tu pode tomar. Não pode tomar dois. Eu tava com o dano. Tá. Errado, reacha. Tomei o primeiro. Lá errado. Tu quase encostou no segundo aí. Tu morre. Tá, seu sete. Voltando a você, meu querido. Pula. Vai. Joga. Eu não sei se eu aperto aquele botão ali. O problema é apertar e resetar o mapa. Não, não aperta nada, não. Aquele de resetar o mapa... Aquele de resetar o mapa tava escrito assim, ó. Eu não acho que ele reseta o mapa mais não. Funcionem pra começar um jogo. Mil e quinhentos se custava. Ele custava o dinheiro e era começar um jogo. Tá, sua beleza. Tem o que aí? Tá. Calma, é um corredor. Tem mais laser. Tem que... Ah, eu vou entrar na sala onde tá o homem aí, do lado do pirata. Mas é pouco laser. Mano, eu vou me jogar aqui. Eu não tenho pra onde ir mesmo. Opa, pickup e parte, ó. Peguei a outra parte da rei gun. Ótimo. Talvez eu pegue a terceira aqui. Eita, tem uma aqui que... Mano, como é que eu passo desse? Opa, ganhei o spork e tudo. Por que eu não tava vivo? Opa. Mano, ó, agora eu posso passar. Tô de jungle. Onde eu tô? Onde eu tô? Eita, tô no spawn. Meu Deus! Meu cu, muito zumbi!